Olá, meus amados! Hoje, dia 5 de abril, e nós estamos aqui mais um dia, perseverantes e unidos com Nossa Mãezinha, Nossa Senhora, que está passando por todas as dificuldades, do começo de tudo que aconteceu na vida dela, do anúncio do anjo, do início da gravidez, da revelação a São José, e como nós temos a aprender com tudo isso, como nós precisamos, sabe, crescer na fé, crescer junto com Maria, olhar para o exemplo dela e falar conosco mesmos, se ela consegue, ela me dará graça para eu conseguir também. Iniciemos juntos o dia 5 de abril, dessa novena maravilhosa, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! Passamos juntos a invocação do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém! Nas vossas orações não multipliquei as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vos lhe opessais. Mateus 6, 7 e 8 A cidade em que moramos é circundada por muitos montes. Muitas vezes, quando quero ter um contato maior com Deus, eu subo em um desses montes e fico ali por horas contemplando. Gente, que lindo a gente ouvir Nossa Senhora falando isso. Foi justamente isso que fiz hoje. Quando nos afastamos para rezar, parece que Deus recompensa o nosso esforço de estar com Ele e nos fala mais de perto. Não gosto de dizer muitas palavras com minhas orações. Fico mais em silêncio. Meu desejo não é falar, mas ouvir. Deus me fala ao coração. Hoje senti que Ele pronunciava em meus ouvidos as mesmas palavras do anjo. Não temas, Maria. Reflexão. Deus fala ao coração daqueles que se silenciam para ouvi-lo. A verdadeira oração é mais ouvir que falar. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus designios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça agora o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.